A CIDADE NO BRASIL Por que nós estamos fazendo isso? Vocês viram que há uma referência do Marinoff, a ideia de que a filosofia ou o aconselhamento filosófico busca tratar das pessoas sãs, ou seja, aquelas que não têm nenhuma patologia de ordem psicológica, psiquiátrica, enfim. E esse cuidado é muito importante até para se delimitar epistemologicamente essa área em relação à outra, e se evitar inclusive que se façam julgamentos a respeito da possibilidade de que o aconselhamento filosófico estaria, digamos, exercitando atividades e competências que não está devidamente preparado para isso. Bem, o Raab constatou essa dimensão terapêutica do aconselhamento filosófico, mas em que contexto de terapia? Eu vou apresentar para vocês então essa primeira consideração, e essa a partir de uma investigação que fiz após a constatação de Raab, a respeito da relação entre a refe e terapia, que é a do Schuster, em que ele busca tratar desse tema. Veja só a consideração do Schuster. Fora dos muros de instituições médicas, no entanto, a prática filosófica que conduz à melhoria pessoal está melhor quando ela não é considerada como terapia. A terapia formal não é necessariamente a única maneira de produzir resultados terapêuticos. Portanto, chamando de terapia a prática filosófica, ocasionará desnecessariamente a limitar a posição aberta e neutra de filósofos práticos. Veja, como você percebe, na consideração de Schuster, ele vê com cuidado essa associação entre terapia e aconselhamento filosófico. E o risco desse uso. No texto dele, que nós utilizamos para inserir essa citação, me dá inclusive um exemplo. Veja, imaginemos que você esteja passando por alguns problemas de ordem existencial. E os seus amigos ou amigas convidam você para fazer uma viagem. E na medida em que você faz essa viagem, você conhece pessoas novas, vê paisagens novas, enfim. E essa experiência traz profundas alterações em você mesma ou mesmo, logo, você se sente melhor do que até então se encontrava. E os amigos ou amigas perguntam como é que foi a viagem, você diz, opa, essa viagem foi uma grande terapia para mim. Vejam, essa mudança em você, ela causou uma melhoria. Você saiu de um estado em que você se encontrava com algumas dificuldades existenciais, enfim. E você a superou a partir dessa viagem. Mas veja só, você não fez porque foi indicado por alguém a partir de um fundamento terapêutico ou de ordem psicológica ou psiquiátrica a partir de regras previamente definidas. Você simplesmente, no seu cotidiano, passou por uma experiência, e essa experiência ocasionou um bem terapêutico, uma melhoria em você. Mas veja só, você não passou por uma terapia no sentido convencional do termo. É importante que nós ressaltemos isso para você, porque, como nós vimos em Schuster, a terapia formal não necessariamente é o único meio para você obter resultados terapêuticos. Então, a filosofia pode provocar resultados terapêuticos no sentido de que você venha a estar melhor diante de problemas que você vivencia. Mas isso não significa que você está partindo de uma abordagem terapêutica. Porque, veja só, essa abordagem terapêutica, ela tem os fundamentos, fundamentos alicerçados em uma determinada visão de mundo. Essa visão de mundo se concretiza por meio de métodos, e esses métodos são aplicados em você. Agora, veja só, na filosofia, nós temos uma profunda suspeita de aderirmos a uma determinada posição. Logo, como diz Schuster, a filosofia tem uma posição aberta e neutra em relação às abordagens psicoterapêuticas. Por quê? Se o filósofo adere a uma dessas abordagens, ele, de certo modo, não está fazendo mais filosofia. Ele está, na verdade, se engajando em uma visão de mundo, e aderindo a ela e agindo a partir dela. E a filosofia é aberta, como nós sabemos, né? Então, esse é o primeiro aspecto a ser considerado. Embora a filosofia possa vir a produzir resultados terapêuticos, o faz a partir de um outro contexto e modo do que os convencionalmente utilizados nas abordagens psicoterapêuticas. Bem, um exemplo que o Schuster coloca é, por exemplo, um pesquisador da neurociência chamado Oliver Sachs. Veja, Oliver Sachs, ele escreveu obras muito interessantes. Entre elas, eu cito uma obra chamada Antropóloga de Marte, enfim. E um dos termos que o Oliver Sachs usa é chamado Caritas Sapientes. Ou seja, a caridade de você doar ou expressar sabedoria ao outro, de modo que essa sabedoria possa ser utilizada na melhoria do indivíduo. Então, veja, numa relação terapêutica entre médico, paciente, psicólogo e a pessoa que está diante dela, enfim, você faz uso das sabedorias que possui, enfim, de modo a contribuir com esses conhecimentos para que o outro possa melhorar, enfim. Mas veja só, no pano de fundo, é sua formação, né, tipo, de ordem psicológica, enfim, a sua interpretação do que é o ser humano, quais são, entre aspas, as patologias, enfim, como agir diante delas, enfim. E a sua ação de sabedoria não é estruturada pelo fazer filosófico e pelo mundo conceitual filosófico sistematizado, tal como se tem, por exemplo, diante de um filósofo. Em razão disso, se você quiser fazer, de fato, uma ação filosófica no sentido pleno da palavra, que não seja tão somente palavras de sabedoria, mas complexidades filosóficas, mas aí é necessidade de uma conversão. Ou seja, se o terapeuta ou médico quiser abordar filosoficamente, de fato, algo na relação com o outro, ele teria que fazer o que o Schuster chama de conversão. ou seja, ele abdicar da sua área de formação dos seus saberes e vir a adquirir um construto filosófico a partir de uma formação filosófica e, a partir dessa formação filosófica, aí sim, fazer filosofia com aquele que está diante dele. Bem, nesse sentido, vejamos então, para fins de contextualização e exemplificação desse entendimento a respeito do que há de cada um e a diferenciação entre o aconselhador e essas outras áreas, eu apresento para você essa definição apresentada, por lá, a Rafa. Veja como ele busca contextualizar, então, a ação das abordagens, por exemplo, psicológicas. Olha o texto dele. As abordagens psicológicas podem ser caracterizadas, grosso modo, como lidando com processos ou eventos, tais como conflitos, experiências, fantasias, pensamentos, ansiedades. Processos ou eventos, vejamos aqui, olha, psicológicos, afetivos, comportamentais, cognitivos. Ou seja, os processos dentro do paciente, que estão na base da situação ouvida em questão. Tais processos são o que aquilo que se trata a terapia, servem como objeto principal das conversas terapêuticas entre o paciente e o terapeuta, ou pelo menos o objeto da compreensão do terapeuta, de acordo com a qual ele ou ela conduz a terapia. Em outras palavras, impasses ou vida, são tratadas, procura ser entendida, a experiência influenciada, ou curamos o paciente e o psicoterapeuta, ou pelo menos, por último, em termos de processos psicológicos subjacentes. Isto é especialmente notável em abordagens que consideram os processos psicológicos subjacentes ou nos eventos reais na mente das pessoas. Em oposição a, por exemplo, ficções úteis e, além disso, como causas do comportamento, como Freud acreditava. Então vejam, vamos analisar esse texto, veja só. Schuster coloca a questão dos processos ou eventos que ocorrem no indivíduo, são conflitos, experiências, fantasias, enfim. E esses são de ordem psicológicas, ou seja, são afetos, comportamentos, compromissos motivos, enfim. Ou seja, processos dentro do paciente. E esses processos necessitam ser resolvidos por meio de uma terapia. Se realiza por meio da ação do terapeuta e o paciente. Ou seja, eles são tratados a partir do fundamento interpretativo a respeito desses processos internos. que podem ter as interpretações, as mais variadas. Vamos imaginar Freud, por exemplo, quanto a questão da sexualidade, quanto o motor dos eventuais desejos, transtornos, enfim, os traumas, enfim. Então, essa seria, digamos, a ação, de grosso modo, analisada por Lahab, referente à ação do terapeuta. Agora, e o filósofo, o aconselhador filosófico? Veja como Lahab o apresenta. O aconselhamento filosófico, por outro lado, pode ser caracterizado como a tentativa de tratar os predicativos dos consulentes ouvidos, ou seja, os eventuais prejuízos, dificuldades que ele tem, em termos de sua visão de mundo. Ou seja, os significados filosóficos e implicações de sua atitude para com eles mesmos e para o mundo. O assunto do aconselhamento filosófico não é o processo a qual ocorre, presumivelmente, dentro do indivíduo. Mas, ao invés disso, a construção de um mundo, através de considerações filosóficas, lógicas, conceituais, existenciais, éticas, estéticas, enfim. Portanto, a concepção de realidade do aconselhado, como expressas em seu modo de vida, e desenvolvida através da reflexão filosófica, é o que as conversações em aconselhamento se relacionam. Perceba, então, a relação do aconselhamento com o velho canchon, a visão de mundo. Veja, essa visão de mundo é tratada de maneira na filosofia. Enquanto, na relação terapêutica, eu busco analisar os processos internos, no aconselhamento eu busco analisar a visão de mundo da pessoa. E, a partir de considerações lógicas, conceituais, existenciais, éticas, estéticas, enfim, sistematizar essa visão de mundo do outro, e apresentar outras possibilidades de visões de mundo existentes, tendo como pano de fundo o olhar filosófico para elas. Perceberam, então, essa diferença marcante entre esses saberes diferentes? Cada um tem sua particularidade. E há, sim, a especificidade do aconselhador, e ela busca, como vocês perceberam, tratar de uma outra dimensão, que não com somente esses processos internos, mas a visão de mundo do indivíduo, e a relação dessa visão com as eventuais dificuldades que ele está tendo. Bem, é isso, então. Obrigado, até a próxima. Obrigado.